Opa, estamos de volta, muitas participações aqui no nosso Facebook, eu me sinto honrada aqui pela participação de vocês, muito obrigada, viu? A gente vai falar do Taubaté que tá bombando aqui no nosso Facebook, porque hoje tem um grande desafio pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Dá uma olhada aí. Após a goleada na estreia contra o Independiente de Limeira, o Alve Azul ganhou confiança para a partida contra o Guarani. O bom desempenho apresentado pelos atacantes Bruno Aquino, Jorge Mauá e Joãozinho criou expectativa para uma boa apresentação logo mais no Brinco de Ouro da Princesa. Para a partida, o Taubaté estará completo e ainda terá à disposição o volante Alain Mota e os meias Matheus Borges e Luciano Martins, que foram liberados após as inscrições terem sido confirmadas na Federação Paulista de Futebol. O lateral esquerdo Andrezinho e o meia Danilo Sacramento, ex-atletas do Bugri, são nomes e confiança do técnico Álvaro Gaia, que espera o confronto difícil em Campinas. Vamos para lá, jogo de igual para igual. Podem se preparar. Se vai dar certo, se não vai, cada jogo é uma história. Então nós temos que ter tranquilidade, chegar lá respeitando o Guarani, só que o Taubaté também eles têm que respeitar. Isso aí já foi provado. Já o Guarani realizou ontem à noite um treino no estádio Brinco de Ouro para se adaptar às condições do jogo de logo mais. A partida foi liberada pela Federação após a aprovação de documentos que confirmaram a possibilidade do estádio receber público em alguns setores. O Guarani tem uma dúvida para a partida. Atacante Max teve um desconforto no músculo da coxa esquerda e vai realizar um teste momentos antes do jogo para saber se poderá entrar em campo. O jogo tem início às 8 horas da noite. Esse jogo eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado. O Taubaté vem de uma vitória. Então a gente conta com o apoio da nossa torcida. É fundamental eles estarem aqui torcendo por nós. E eu estou na torcida aqui também para que dê tudo certo. Não, não, não. Tem que dar certo para o Taubaté, viu? Lembrando que a última vez que as duas equipes se enfrentaram foi lá em 2007, também pela Série A2 do Campeonato Paulista. A partida aconteceu no Joaquinzão em um sábado de carnaval e terminou empatada em 0x0. E na ocasião o treinador de goleiros do Burrão, hoje, é o Gisiel, ele foi arqueiro do Bugri. Já na última partida que o Burrão jogou lá no estádio Brinco de Ouro aconteceu há 32 anos, lá em 1984, ano que eu nasci, inclusive na primeira divisão do estadual. Então hoje tem jogaço em Campinas. Taubaté versus Guarani, o Burrão, contra o Bugri. Líderes, então, da Série A2. A gente espera que seja um jogo fantástico. Aqui no nosso Facebook, muitas participações. Carlos Toguini dizendo, Andressa, boa tarde. Você acha que o Burrão tem chance de ganhar? Eu acho que vamos ganhar do Burrão. Aliás, eu acho que vamos ganhar, vamos Burrão. Eu também acho, Carlos. Acho que o Taubaté mostrou uma força muito grande no primeiro jogo contra o Independiente em casa. Tinha toda a pressão em cima dele e conseguiu fazer 5x1 contra o Guarani. Talvez o Guarani é o time com um pouco mais de tradição, um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de investimento. E vai ser um pouquinho mais difícil, mas eu acredito que o Taubaté pode trazer, assim, uma vitória no bolso muito bacana para o time. Vamos falar um pouquinho do Guaratinguetá rapidamente? Hoje não dá tempo, mas foi confirmado por um site do Edmar Ferreira, blog Edmar Ferreira, que o Guaratinguetá vai jogar todos os jogos lá no Pradão, em Limeira. Inclusive contra a Inter de Limeira, no sábado de carnaval, por aí. Então, a gente espera que dê tudo certo para o Guaratinguetá, mas que provavelmente não vai jogar no Dario Rodrigues Leite, não. A gente vai trazer as informações, confirmar essas informações para você durante o decorrer desta semana, tá bom? Muito obrigada por todas as participações aqui, eu fico muito feliz. Infelizmente, a gente não tem tempo de falar de todo mundo aqui, mas agradeço de coração em nome de toda a nossa equipe, tá bom? Amanhã a gente volta com o Antônio Carmo aqui de volta. Tchau, tchau!